É, você tava falando, eu já entendi, a Rosa me falou. Você de casa não escutou ainda? Limpa estoque Armazém de Minas é o único do ano pra você aproveitar com um preço que nunca existiu, só agora pra limpar o estoque. Eu adoro você, Adilson. É, mas é porque eu falo a verdade, vai limpar o estoque. É isso aí, e tá aqui ó, tá aqui a prova do crime, né? Boa, prova do crime, mostra. Mesa com azulejo a partir de 12 vezes, 12 vezes de 105 reais. Se você quiser também, tem a bancada que você pode estar aqui conversando com o nosso bonequinho. Bonequinho, nosso cozinheiro aqui, inclusive, todas as peças de decoração, olha, cada quadro maravilhoso, 20%. 20% de desconto. E vamos pra cá, vamos pra cá, limpa estoque também nas cadeiras, vamos lá, vamos limpar esse estoque, vem e fala o preço. Conqueta estação de 398 reais por 10 vezes, 10 vezes de R$19,90 a qualidade Armazém de Minas. Armazém de Minas é fantástico, olha o que você encontra aqui de mesa, cadeira, olha o buffet, vamos falar de buffet. Buffet a partir de 10 vezes, 10 vezes de R$99,90, ai meu Deus do céu. É muito barato, é pra limpar o estoque tem peças, mas não são muitas, corre pra aproveitar, tá bom? Vamos falar dessa mesa? Mesa 2x1 de R$3.960 por 10 vezes, 10 vezes de R$198,00. E outro detalhe, hein? A cadeira agora, pra compor. 10 vezes de R$19,90. Madeira de Demolição Original, hein? Preço baixo, hein? Preço baixo nessa aqui que é madeira maciça, olha só. Cadeira baixa, lajeana 10 vezes de R$14,90. Ou a lajeana alta 10 vezes de R$19,90. Lembrando que o Limpa Estoque é pra você aproveitar de domingo a domingo e são nas três lojas, já vai anotando aí. No Parque São Domingos. Inácio Luiz da Costa, número 516. Tem lá no Tatuapé. Francisco Marengo 237. E lá na Lapa. Coriolano 736. Pensou? Qualidade, estoque, preço bom? É aqui. E lembrando... É, mas é em de Minas. Que de domingo a domingo são domingos e tá a tua pé. Então corre e aproveita, porque depois não vai ter, hein? Não adianta chorar. Não chora. Vem pra cá. Vem pegar a tua peça. 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 Obrigado.